Olá pessoal, meu nome é Giovanni Amiantes, sou o CEO da Exmobus, estou aqui na ANAC, em São José dos Campos, na cerimônia de finalização do processo de aprovação de projeto do Nauru 500C, a primeira aeronave vital do Brasil. Hoje nós estamos recebendo a Exmobus, uma empresa brasileira de desenvolvimento de drones, com a conquista para eles, a certificação para o Nauru 500C, primeira aeronave drone de asa fixa, de pouso e decolagem na vertical e com maior extensão de voo já aprovado até hoje pela ANAC, com 60 quilômetros. Esse projeto, a finalização desse projeto, representa um grande degrau aí que foi vencido, fazer um sistema com essa extensão, com esse envelope de voo de maneira segura, um desafio bastante grande. Um trabalho desenvolvido pela empresa durante três anos, culminando hoje com a autorização de projeto nessa data do dia 29 de novembro de 2022. Então parabéns à empresa por essa conquista e novos voos com a nova aeronave aí, com sucesso para vocês. Esperamos aí ver esse produto voando nos céus brasileiros na área de mapeamento, na área de vigilância, atendendo aí as demandas do nosso querido país. Um grande abraço, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti